Fala galera, me pediram, então eu tô trazendo aqui pra vocês um hackzinho aí para o Unturned na versão 3.14.02 que é a versão atual, como essa versão foi atualizada recentemente só estamos aí com no recall, no sprint e mais um outro negócio lá que também faz com que a mira não se mexa esse é o único hack que tem disponível no momento e é bem simples de vocês instalarem aí vocês vão extrair esse arquivo que tá na descrição, vão pegar a pasta bundles, vão recortar e vão dentro da pasta do seu Unturned vocês vão dentro da pasta do Unturned e aqui vocês vão salvar, sempre ó, vocês vão ver aqui que tem esse 1 aqui essa aqui é a pasta original que eu fiz de backup por garantia né, e dá um colar simples assim, vai copiar e vai salvar aí de boas, você vai substituir e pronto, todas as armas já estão sem recoil, sem nada só que tá meio demorado né, enfim, aí pronto agora é só abrir o Unturned aí e curtir vamos entrar numa salinha de arena que é mais fácil vamos entrar na salinha de arena 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.